Eu sei que faz tempo que eu não apareço aqui Mas, salve para todas as pessoas que pegaram e comentaram um pão no último vídeo Salve, 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 salve Se você quiser salve também, é só você comentar dessa vez Hashtag biscoito Bom, eu sei que faz tempo que eu não apareço aqui Já devem estar bravos comigo Mas, eu tenho um minigame muito legal pra mostrar aqui pra vocês Existe esse minigame aqui chamado Blocks Sumo, mano Esse minigame aqui é muito legal, mano E ele só tem em um servidor Que é o Realm Cub, mano O Realm Cub, eu vou deixar pra vocês o IP aí na descrição, tá certo? Então, adicione a sua lista de servidores aí, o Realm Cub Vale bastante a pena, mano, eu tô jogando aqui bastante Então, é o único lugar que existe esse minigame aqui Que eu vou mostrar agora aqui pra vocês E entre alguns outros minigames que vocês já conhecem Como The Pit, Skywars, Bad Wars e também Duels Mas o servidor é bem pequeno no momento Então, vale a pena vocês pegarem e adicionarem a lista de servidores Pra dar uma chance pra ele Porque ele tá muito bem configuradinho, tá bem divertido Tá me lembrando muito um Hypixel assim, pequeno, mano Eu tô gostando de jogar aqui, tá sendo bem legal O servidor é pra pirata original Então, todas as pessoas podem entrar Da 1.8.9 até 1.20, acredito Então, entrem aí Certo, vou mostrar aqui pra vocês como é que é o bloco sumô Hum, vamos lá Não, não vale a pena ir por ali Acredite no que eu tô falando, mano Deixa todo mundo lá se matar Lá gastar as coisas deles A gente fica aqui esperando, mano Esperando o melhor momento pra pegar e entrar em cena Os caras tão fazendo a mesma coisa que eu, mano Nunca que espera isso Nunca, 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 nunca O alto é meu Então, ó A ideia desse minigame aqui é, tipo, deixar todo mundo se matando lá embaixo Porque, tipo, eles têm que pegar E tem que ficar naquele bloco dourado ali Do meio Nossa, ele pegou minha tática E, tipo, se manter aqui nesse bloco dourado Faz com que você vença Basicamente isso Mas é quase impossível vencer dessa forma, assim Porque, tipo, vai até ficar todo mundo se batendo Tá, deixa O que é isso? Ah, você tem que morrer, mano Pô, tô dando mais Cabendo aquele cara aqui tudo O cara não cai Tá, ó Vou pegar e vou explicar melhor pra vocês Como é que funciona esse modo de jogo aqui, ó Basicamente, tem que pegar E precisa ficar naquele bloco dourado ali A pessoa que fica 20 segundos naquele bloco dourado Consegue vencer O problema é que, tipo, a gente tem vidas limitadas aqui Eu, por agora, eu tô com 4 Então, eu tenho que pegar e valorizar minhas vidas E aquele cara ali tá um tempinho já ali, hein É, mas já saiu, já Aí, tipo, a gente espera os caras gastarem as vidas deles Pra gente tentar lá, tipo, matar eles depois, entendeu? E quanto mais tempo vai passando o minigame Ganhando itens Ah! Acabei Pera aí que ninguém tá ali Agora tem Eu Doutor Biscoito Não Reseta a cabeça Consegui Até parece que eu sou bom Se você vir, você toma Então toma, então Seu kid Não Tô 2 segundos aqui já Não, ele me tirou do bloco Morre, seu kid Nossa, que TNT Ai Morre Cara Rodis Jr., morra Não Opa, valeu Não posso morrer Mano, ninguém tá morrendo, cara Tem um cara que tá com 5 vidas ainda Vou tirar esse cara daqui Tá Derrubei ele Calma É que se pá, dá pra vencer aqui 16 Ai, quase Não Era um segundo Quase venci isso Você tem que morrer Ae, morreu Pô, mano Você não quer morrer, né Ai Vou sair vivo Beleza Calma aí, deixa eu usar isso aqui Que isso aqui é um item útil É vida extra Ele tá ali Safado Não deve cair não Morre aí, cara Finally Ae, venci, mano Caramba Que demora Ah, agora não tem ninguém da partida Que faz contra eu, mano O servidor é muito pequeno no momento Mas Ele tem um potencial muito grande, mano Com esse minigame deles Chamado que é o Block Wars, mano O Block Sumo Eu falei errado Eu também erro É normal Acontece Mano, mas Voltando a falar sobre esse minigame Ele é muito legal Ele é muito interessante, mano Tipo, dá pra você treinar muita coisa nele Eu tô me divertindo muito jogando nele, mano Eu não sei o que mais eu tô jogando no momento Aqui, ó Vai começar a outra rodada, ó Plano inicial A gente sobe Fica lá em cima Espera todo mundo se matar A gente pega as sobras Esse é o plano Calma aí, deixa eu matar esse cara aqui Não Eu sou o Troll Tá bom, matei ele Matei outro Matei outro É o Caça Kills Meu KDR tá baixo Matei dois aqui Matei dois Agora foi dois Aqui é o Caça Kills Meu KDR tá baixo Ah Ah, tem mais dois É isso aí, mano Quero o Kills Não O seu Kidd Tá, você caiu, né Você tem que cair, mano Aê Caia Ativador de chuva de dinamite Então ativa aí a chuva de dinamite, então Deu bom Ai, ai, ai Não deu tão bom Que isso Eu amo esse jogo, mano Morre então Seu Kidd Tá, tem mais esses carinhas aqui Deixa eu matar ele Tchau Tchau Aí, agora eu venço Ah, ele não contava com essa Tchau Tá O Ender Perola Amor Tá, agora ganhei, né Deixa eu matar aquele carinha ali Tuf Tuf Tá, só tem mais um De todo mundo vivo Tem eu com quatro vidas E tem o carinha com uma Ah, ele tá ali, ó Vamos lá matar ele Não, nem vou ganhar ali por ponto Vou matar por kills Será que ele tá vivo? Ih, ele tá aqui, ó Olha que bonitinho Ah Eu sou o Troll Eu sou o Troll Venci Ele caiu Aquele já era Já era Falou Melhor minigame, mano Hum, tá Os caras são mais puxados Pra base do normal, né Não parece muito Do Hypixel Que é o insano, né Nossa, tem muito tempo Que eu não jogo os caras Pera, ele é Ela é meio de G, né Tchau Ah Tá bom Que isso Que isso Oxi O cara tava teleportando Mano, é muito fácil Matar uns carinha aqui, véi Tadinhos Tá bom, né Não Não, 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 não Não, 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 não Não é possível, não Aquilo ali Não Aquilo ali não vale, mano Mano, eu dei dois O cara teleportou Eu não entendi Foi nada O cara parece que minhas costas Me mata Não, aquilo ali não existe, mano Nossa, eu tô em choque Aquilo ali que rolou, mano Morri Morri nada Nunca morro Nossa, véi Não tava no quatro Aqui, acho que eu já fui, hein Aqui fica até difícil Normalmente, não Aqui morri Morri nada Sempre vivo Sempre vivo Será que eu saio vivo Disso daqui e venço Aquele cara ali é hack, né Nós concordamos Não, mano Isso aqui não existe Não Isso aqui é hack, mano Hack Não tem como Primeira partida eu venci Não, não, não Aquilo ali não tem como Me matou daquele jeito ali É hack, mano Não tem como Não tem como Watch Morri Morre nunca Ai, cara Eu joguei mal Tava com o bloco do seis Hum Mano, vamos testar o Duels Cara, é muito legal Esse servidor Lembra muito Tipo o Hypix assim, sabe Mas só que Tipo a versão brasileira Mas só que bem pequeno, mano É muito legal, mano Esse servidor aqui Vai crescer bastante, mano É muito legal Eu vou clicar aqui No Duels de Bad Wars Vamos ver como é que é Ok, chamei o admin aqui É eu contra o admin Ih, acho que não é não Tá, é um Duels É um Duels de Bad Wars Recentemente eu postei Aquelas jogadinhas de TikTok Vamos ver se eu consigo replicar Pera Ah, é aqui do lado Vamos ver se eu consigo fazer Um God Bridge Diagonal Não Tá bom Poderia ter acabado com esse jogo Em alguns segundos Mas não tive capacidades Brilhantes o suficiente Pra conseguir Mas tá tudo bem Vai dar tempo de eu pegar Vim aqui comprar uma espada melhor E blocos Eu vou lá e mato ele E ele caiu Ele devolveu Cara humilde Agora eu chego aqui Quebra a cama dele Pega o critical Ha Agora vem aqui Rouba a forja dele Ele não tem nada Eu tenho tudo Entendeu? Agora eu fico aqui Com o resto das coisas Pega esse combaço Deixa ele dar outro hit Ih, ganho Ah, o Duels de Skywars aqui Ele é baseado no normal também Legal Aqui é só quem dá mais dano Então Será que eu consigo pegar Todos os baús Olha aqui no back 2 Ah, ele tem poções Nossa, aqui acabou Nossa, tinha mais em cima Ele não toma KB Não Aqui vai dar Aqui é over Um coração Acabou o sonho Esse é o problema Descars clássico, mano Que se você não tem os itens Você vai se ferrar muito Ai Aqui acabou Nossa, tava aqui o baú Caramba Eu tenho picareta De pedra, né Aqui ferrou, mano Ih, ganhei Acabou nada Acabou nada Eu tinha um plano Eu tinha um plano Deu tudo certo É o que vale É o que vale